Azul Eu uso um mouse e teclado meus queridos Já avisei que vai dar merda aí Caralho, caralho Ensina jogar aí mano, eu comecei a jogar agora Ó, quem botar T5 eu vou dar skin Sai tudo aí, diegitinho tá trolando aí cara Tá tacando pé e chustinho aí ó Tá bom Ah, vai tomar no cu pô Vou ficar nessa merda fazendo o que aqui Escutando esses caras falando merda e não jogar Jogar correria armada, foda-se Só botar no mouse e tecladão tá, só pra avisar Deixa eu ver a hora E 11 e 13, saiu o vídeo agora pouco no canal É, é isso aí Ah, não tem ninguém jogando, é sério, velho Sério que eu vou jogar contra-bote, velho Não, 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 não Ô, Beatriz, eu vou entrar no terrorista Cadê o terrorista? Eu tô no terrorista? Eu acho que sim Bom dia, pessoal Ô, calma aí, deixa eu nascer, desgraça Botei C pra abaixar, né É, C que abaixa Calma, deixa eu ver meus botão aqui, desgrama ruim, inferno Mira tá cavala, mira tá cavala Opa, matei, matei, matei o moleque aqui, moleque Carrega essa porra, miserável Isso aqui vai ser na faca, isso aqui é bote, mas vai na faca Vem cá, filha da puta Como é que pode um troço desse, cara? Mô, e não era bote Eu troquei os botão, aí eu tô mal acostumado Porque eu troquei os botão pra ver se eu jogava melhor Mas pelo visto não é bom, não Eu vou deixar nas configurações que estavam normais Opa, vem cá Opa, opa, opa Eu peguei um SMG aqui, louca Opa, não, não atire Morri Não, vamos pra cá, vamos pra cá Que aqui que a bala tá comendo Opa, peguei uma cabeça ali Ah, Beatriz, só tu que me mata, cachorra É mulher mesmo, essa merda? Toma, na cabeça, desgraça, ruim Opa, opa, Beatriz Ai, ai, ai Isso aqui dá pra mirar de longe Morra, demônio Eu estou meio perdido nos botões ainda, mas eu vou aprender Botei E pra carregar, velho, era R que recarrega R de recarregar, tá ligado? É claro Passou a cabeça ali Ô, louco, Beatriz Mas tomou-lhe um shot Não foi redshot essa porra, mano? Não Já tava na merda, coitada Opa, não é Ctrl que abaixa, mas é C que eu botei C Eu vou tirar essa porra, porque não deu certo Eu achei que ia me ajudar, mas não tá ajudando porra nenhuma Tá piorando Eita, porra, o que eu tô fazendo? Eu tô exibindo arma Assim é difícil Assim é difícil Eu troquei os botões, gente Eu tô meio complicado Desculpa se a qualidade estiver ruim também, tá? Eu não sei configurar ainda Direita Ai, ai, ai Carrega É, ei, caca, eu vou te pegar na faca Não consegue, né? Ah! Vou te pegar, eu vou te pegar Tem como eu configurar as coisas aqui? Não tem como eu configurar agora Ajuda opções Controle, descontrole Pelo amor de Deus Controle Não tem controle Teclado e mouse Deixa eu ver se dá pra me configurar de volta Ah, eu paro no meio do jogo mesmo Que se foda Vou botar R de volta Que eu tava acostumado com R Era só apertar restaurar padrões, né, gente? Nossa, que burro que eu sou, hein? Muito, muito Como jogar não, mano? Que isso, cara? Que que eu tô fazendo aqui, pelo amor de Deus? Volta Voltar Voltar o jogo Voltar o jogo, miséria Eu não quero aprender a jogar Deixa eu virar o teclado de lado assim Que no dedo fica lá no control Agora sim Agora eu vou Ai, ai, ai Ai, não troca de arma não, arrombado Eu rolei o mouse sem querer Essa novinha é terrorista Ela especialista Olha o que ela faz Ué, qual é, meu? Capeta de saia De você, desgraça Vem cá, filha da puta Para de pular, inferno Caralho Eu tô jogando Não tô jogando no ultrawide Alguém sabe me falar Como é que eu configuro Como eu configuro essa merda Pra poder botar no ultrawide? Que eu não tô conseguindo Eu consigo só na TV Monitor Não fui eu que matei você, filho Mas você Eu vou Vem cá Vem cá A paca não pegou no cara? Não Eu tô conseguindo jogar só na TV, cara Eu não tô conseguindo jogar no monitor Eu não consigo configurar pra jogar no monitor Eu consigo só desligar a TV Queria jogar no meu monitor O meu monitor é chique É ultrawide Não sabia Demônio Desgraça Runtar de 12 Essa merda Ah, peguei Peguei Ai, ai, ai Peguei mais um aqui Socorro Minha mira é assim mesmo Cavalona Opa, mais Ah Levei uma facada nas costas Que merda What the fuck Por que você tá tirando do silenciador, filho? Burrice Oh, oh What? Eu não entendi Nem eu Tirei o silenciador sem querer ali Ô, Beatriz Sua cachorra Vai pegar sua mãe por trás Sua égua Eu matei 11 Tá melhor que no Rebel 6 Tá bom demais Desculpa essa cara de mortar Que são 11 horas da manhã E eu não dormi ainda Eu virei a lua Estou editando um vídeo de CS do Patife Eu tô pegando experiência Vendo os vídeos do Patife Editando eles Bora, filhão Eu tô de terrorista Eu sou terrorista Sou especialista Tá legal, Jaxé Eu vou jogar só na faca Torrão Você é o bicho, óbeme, é doido Opa, opa Não morre Eu não entendo Eu matei? Sim Porra, velho Ai, vem cá Troca de arma, inferno Opa, foi um HS Foi lindo, Beatriz Chupa essa balinha, Beatriz Tá doce, filha Opa Vem cá Vem cá Filha da puta Filha da puta Oi, é Mas tomou uma balinha aqui Mano, eu tô muito perdido nos botão, velho Tô louco, tio Muito legal esse jogo É muito legal esse jogo Ele é muito bom, caralho Que delícia, cara Filha da puta O time matou, velho Quem é bote? É a máquina Eu acho que sim Mas eu tomei uma dosada, filho Mano, o cara veio da Bill em mim, caralho Opa, ali uma cabeça ali, ó Mas foi uma cabeça ali, filho Toma, chicoculha Recarrega, miserável Tá difícil, Chupa Tá difícil, Chupa Oh my god Ah, foi um bote, velho Não tem nem graça Uh, tô de doze, moleque Segura Segura que ela vai, Bill Se eu chegar perto de alguém, né Que essa porra não pega de perto, de perto, não Olá, Marilene Oh, mas foi um headshot, moleque Ai, moleque Tomara que essa gravata Tomara que essa gravação esteja Você errou Que boa Hum Tudo bem, né Minha mira não tá mais boa Nunca foi, né É, não é Errou, errou Filha da puta Pega essa merda Eu não sei quem ganhou Dezesseis barra vinte e seis Ah, estamos melhorando, jovens Estamos melhorando É isso aí Esse vídeo vai ficar por aqui Valeu todo mundo que assistiu Se você quer mais CS aí no canal Deixa seu like e comenta, tá Por favor, comenta Se tu não comentar, não vou trazer Tem que deixar o like também, tá E é nóis Eu vou editar ele agora Beijo na bunda e até a segunda Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau